Por isso que eu boto esse suco É, aqui já tá preparado É, aqui já tá preparado Quilo Brasileiro, né Ele tem quanto tempo assim de nascido? Dois meses Dois meses Já foi vacinado, já? Já A primeira e a segunda E o valor dele aqui? R$1.000 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 É, R$2.000, né Não, mas pra finalizar esse é o máximo Acho que é firmezinho e esse é o máximo Quilo Brasileiro, R$1.000 Legal, mexeu isso Ele tá aqui com asus, né? Ah, asus, asus Obrigado. É a fila brasileira É a fila brasileira Tem dois meses só Quanto preço tem, hein? Mil reais Tá querendo vender Tá vendendo mais barato, né? Porque eles já estão mais velhinhos Os pais moram aqui Os pais Tem um bode aqui atrás Obrigado Saiu Esse bicho aqui é um ou dois, pai? É dois A fila precisa de dois, né? É Se liga O que é? O que é?